Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni. Estamos aqui mais uma vez na estrada. Trabalho por enquanto. Então quem ainda não segue ainda nós, Giovanni aviando pelo mundo. Em breve, a partir de ano que vem, a gente vai estar rodando todo o Brasil, Argentina, Moshuaia e quem sabe até o Alasca. A gente está verificando para comprar o nosso carro. Para a gente montar o nosso motor Ron. E vamos fazer aquele passeio aí para mostrar para vocês. A gente está aproveitando. Enfim, a vida é só uma. A gente tem que aproveitar um pouco também. Então, tenha um bom dia e fique com Deus. E vamos que vamos. Por enquanto, vamos trabalhar. É o que nos resta. Um abraço.